Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, é uma túnica que eu fiz. Eu peguei todos os squares que eu tinha aqui na minha casa, com vários motivos diferentes. Então, ó, eu fui recolhendo aqui alguns exemplos, ó, dos squares que eu tinha. Só mostrando pra vocês que eu peguei aqui todos os squares de qualquer modelo que eu tinha aqui, ó, que eu tinha, com o tamanho aqui aproximado, pra fazer essa peça. Mas, antes de eu passar mais alguns detalhes pra vocês dessa peça, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Quero agradecer a todos os inscritos. Quem puder estar compartilhando meus vídeos vai estar ajudando bastante. E deixe bastante like aí, hein, pessoal? Então, eu vou estar passando aqui, ó, as medidas. Vou estar passando aqui as medidas dessa peça, a quantidade de squares. Vou estar deixando aqui, ó, um gráfico, tá? Um desenho aqui dos squares, de como eu montei essa peça. Carreiras de união, união aqui, a gente tá sempre fazendo aqui. Eu estou com vários vídeos aqui no canal, onde eu venho fazendo os squares e fazendo a união. Se vocês quiserem, né, o modelo de algum square aqui que eu estou mostrando pra vocês, deixem aí nos comentários que eu vou estar fazendo. Então, eu vou pegar, eu vou estar passando cada square aqui, tá? Durante o vídeo. Aí, vocês me falem aí, ah, aquele square na cor preta, na cor marrom, na cor bege, com a florzinha, tá bom? Deixa aí nos comentários que eu vou procurar estar vindo aqui fazer pra vocês. Foi uma peça rápida, econômica, né, porque eu aproveitei aqui os squares que eu tinha. E muito rápida, porque esses squares já estavam prontos. Então, eu fui pegando, fui fazendo a união e deu essa peça aqui maravilhosa. Fiz nessas cores aqui, separei essas cores, né, os tons de marrom, de bege, de preto, pra poder estar fazendo essa peça. Aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Olha, esse modelo aqui, o marrom, esse bege e esse aqui, ó, o mesmo modelo. Aqui, ó, na parte de baixo, deixa eu colocar aqui no nosso fundo aqui, ó, o mesmo modelo. Esse aqui, ó, já era um square de uma florzinha, que eu ia fazer uma peça, acabei não fazendo. E esse aqui, ó, também, ó, aqui, ó, esses daqui, é uma flor também. Deixa eu colocar aqui um negócio branco, deixa eu colocar aqui um tecido branco, ó, vai dar pra vocês darem, ver como ele, ó, esse aqui. Aqui, ó, temos esse bege, ó, esse aqui também, ó, esse aqui é um marrom, esse aqui. Então, eu fui pegando todos os squares, independente do modelo que eu tinha, e montei essa peça. Eu achei que ficou maravilhosa. Olha, aqui, ó, esse modelo, esse aqui eu já mostrei, esse aqui também, ó, diferente, e aqui na parte de baixo, esse daqui, ó, achei que aqui no preto vai parecer melhor. Então, pega aí os quadradinhos que vocês têm e montem peças maravilhosas. Olha essa peça aqui como ficou linda. Não tem muitos squares como esse aqui? Monta um cascol, monta um colete, vai ficar maravilhoso. Ou então, se vocês precisarem, pegue alguns squares, se precisar acrescentar, acrescente esse aqui, ó, que é mais fácil e econômico. Eu vou estar mostrando aqui, deixando um gráfico, com a quantidade de squares, vou, como já no início aí eu já mostrei a peça na nossa modelo, e agora no final também eu vou estar deixando essa peça aqui na nossa modelo. Vou estar passando as medidas pra vocês, já tava esquecendo, medida também é importante. Bom, a medida dessa peça, ela tem 55 de largura por 70 de altura, eu utilizei aqui a agulha 3,5, tá, pra poder estar fazendo essa peça. Esses squares já estavam prontos, eu fui pegando e fazendo a união. Mas se vocês quiserem partir do zero, vocês vão medir aí a parte mais larga da cliente de vocês ou de vocês, se for o busto, o ombro ou a cintura, e vão dividir pela quantidade de squares que vocês querem na largura. Se vocês quiserem 8 squares, vocês vão pegar essa medida e dividir por 8. Se vocês quiserem 6 squares, vocês vão pegar essa medida e dividir por 3. A essa medida que vocês conseguiram, vocês vão fazer o tamanho do square de vocês, tá bom? Um exemplo aqui, se vocês conseguiram 10 centímetros, vocês vão fazer o square de tamanho de 10 centímetros. Se for de 15, o square no tamanho de 15 centímetros, tá bom? Vocês vão usar 4 squares na frente, então 4 pra frente, 4 pras costas, vocês vão dividir esse tamanho por 8. Se vocês forem fazer com 3 na frente e 3 na parte de trás, vocês vão dividir por 6. Se precisar fazer mais algumas carreiras, vocês vão fazer. Ah, tem um square menorzinho. Coloca 2 squares, vai fazendo adaptação, vai mexendo, vai brincando com o trabalho que vocês têm. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Não está arrematado, tá bom? Então, vocês podem pegar, ó, 2 squares, vocês podem pegar, ó, 4 squares pequenininhos pra estar montando um grande, entendeu? Vocês vão usando aí a imaginação de vocês. Bom, lembrando também que aqui vocês podem estar fazendo com aqueles squares, que eu já venho fazendo aí o nosso trabalho aí no canal. com squares coloridos, com as sobras aí, ó, de materiais, vocês podem estar fazendo, ó, peças maravilhosas, tá bom? É uma dica aí pra vocês, tá bom? Vou estar vindo com a túnica aqui, bem coloridona também. Eu quero o meu inverno bem colorido, tá bom? Bom, eu fiz aqui, ó, mais ou menos o desenho, tá dando essa peça aí pra vocês. Aqui, ó, foi o que eu falei. Aqui nessa parte de baixo do braço, nós temos a carreira aqui, ó, de square. Foram 4, tá? De cada lado. Então, ficou assim, ó. 14 squares na frente. Aqui é o buraquinho do pescoço, né? 15 pras costas, porque aí nas costas a gente vai ter isso aqui completo. E aqui, ó, na lateral, como eu falei com vocês, ó, pra cada lado eu coloquei 4, pra ela ficar mais folgadinha. E aqui, ó, pra cada manguinha, foi 3 squares, porque os squares eram pequenos, aí eu coloquei 3, 6, 9, dica bom? Então, aqui, ó, o desenho aqui, tá um desenho que eu vim mostrar pra vocês. Espero que dê pra vocês entenderem. Então, já finalizando esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Deixe like, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!